Seção 4ª. Das multas. Artigo 52. O pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará o devedor à multa fixada pelo Conselho Federal. Artigo 53. A multa poderá ser também aplicada como sanção disciplinar. Artigo 54. A multa poderá ser acumulada com outra penalidade. Artigo 55. A pena de multa a sujeito em frator é o pagamento da quantia fixada pela decisão que aplicar, de acordo com o critério da individualidade da pena. Parágrafo único. A falta do pagamento da multa no prazo de 30 dias da notificação da penalidade imposta acarretará a cobrança da mesma por via executiva, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.